E aí pessoal, beleza? Hoje eu estou aqui com a Olympus VG120, uma câmera compacta bem fácil de usar. Ela faz fotos com até 14 megapixels de resolução, mas como seu sensor é pequeno, as fotos ficam melhores em uma resolução mais baixa, como 8 megapixels. O zoom ótico é de 5x, só que a foto sai tremida quando o zoom está no máximo. O visor tem 3 polegadas e os botões estão bem posicionados. Ela já vem com um cartão SD de 4GB, que dá para quase mil fotos. Essa câmera da Olympus é bem simples. Ela tira fotos e faz vídeos com boa qualidade, mas ela se destaca mesmo pelo modo Magic. São vários filtros e efeitos que você pode aplicar sem precisar de um computador com programa de edição. Vamos lá na redação ver como isso funciona. Gostei disso, hein? Dá para tirar um barato do pessoal. Se você quiser saber mais sobre ela, acesse o nosso canal de reviews. Para ver os nossos vídeos, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube. Eu vou continuar tirando foto do pessoal lá. Valeu!